Eu acho que muito dela, a ideia dessas folhas voando no espaço, acho que veio muito por conta da ideia do próprio edifício. No centro de São Paulo, no coração, um dos pontos mais importantes da cidade, na vida paulista, mas a ideia do prédio, ela parece um pouco quase que um, como se fosse uma recuperação, um desespero de salvar o que, o prédio um pouco acho que guarda isso. Sabendo disso e vendo o projeto, eu talvez desejei incluir isso para dentro do espaço interno do hotel, como se eu pudesse roubar as folhinhas que estão lá fora e pusesse. Eu acho que muito num sentido, num desejo de trazer a natureza para dentro do espaço do hotel. Eu trabalho com artes visuais há 30 anos. Fiz faculdade de arte, fiz mestrado em arte, depois, no final da década de 90 eu me envolvi com teatro, então desde os anos 90 eu faço cenografia para teatro. E, recentemente, eu e a Marília, a gente fez o nosso primeiro filme. Eu já tinha feito, em 2014, justamente no lançamento do projeto do hotel, eu participei da exposição e foi uma experiência muito interessante, porque a gente ocupou a ruína do edifício. E, curiosamente, os dois trabalhos têm uma relação. Na exposição tinha um caráter mais catastrófico, mas a situação de folhas penduradas que se moviam por ventiladores ali na exposição, eu acho que tem uma proximidade com essas folhinhas penduradas aqui. É uma outra, como se fosse uma versão, talvez aqui, mais feliz do que aquela. Durante a exposição foi interessante, muita gente que ia ver a exposição, foi muito porque nasceu lá e para poder rever ou, quer dizer, reencontrar com o prédio. Isso foi uma mudança importante na cidade. É uma coisa muito específica você fazer uma obra para um andar de um hotel, é a primeira vez. Primeiro que é uma obra permanente e depois você não está fazendo uma obra para alguém. Você tem uma relação com o público muito diferente, porque você não sabe quem é o público, você não vai ver o público, você não vai ter contato com o público. É curioso e acho que o fato do projeto arquitetônico é muito interessante, ele tem uma força, é interessante estar em relação com esse projeto.